Por acima de tudo o amor Bem, vocês agora além de assistirem nesse bloco a última e a mais importante das parcerias que nós tusemos, além da sociedade tusemos, agora os nossos políticos para validar esse assunto, eu queria, Renato, que você explicasse como é que foi a ideia de propor para os vereadores e esse espaço que vamos entregar agora para a sociedade, para completar as grandes reformas que nós já fizemos na Santa Casa, nós vamos apresentar também aqui nesse programa agora. Como é que nasceu essa parceria? Foi interessante, Henrique, que a partir do ano passado os vereadores possuíam uma emenda impositiva, ou seja, cada vereador tinha 500 mil reais para poder fazer a sua emenda impositiva e nós procuramos todos os vereadores e grande parte deles entenderam o objetivo e essa emenda impositiva, 50% é para a saúde. E nós mostramos um projeto de reforma da Santa Casa, os vereadores compraram a ideia por ser uma atitude honesta, de uma mudança drástica, de uma medicina humanizada, eles viram as mudanças que estavam acontecendo e no primeiro momento agora nós conseguimos 2 milhões e 200 dos vereadores, onde nós fizemos uma sala nova agora da nefrologia, que é uma sala de medicação, que vai ser improvisada a nefrologia nesse primeiro momento, uma sala de 650 metros quadrados, totalmente já equipada, com cadeiras novas, equipamentos novos, com padrão do Hospital de Amor, ou seja, uma reforma decente, de alto nível para as pessoas todas enfermas, com uma dificuldade, principalmente as pessoas que têm problema de nefrologia, é muito complicado. E agora nós estamos também fazendo toda a parte da ortopedia, que é uma obra também de 350 metros quadrados, que a gente está iniciando um processo e daqui 3 meses nós vamos entregar também totalmente organizado, moderno, com equipamentos novos, com tomografia nova também, Henrique, eu acho que vale importante ressaltar. A sociedade entende que as mudanças estão feitas e colabora com Henrique na administração. Mas é uma coisa que a gente tem que, nós estamos aqui falando para o Brasil inteiro, Renato, a gente tem que mostrar isso e eu quero enaltecer muito o seguinte, mesmo com essa, uma grande parte da sociedade está nos abraçando, está nos ajudando, está aqui o exemplo de dois empresários de muito sucesso na nossa cidade, que amam ajudar a Santa Casa, andam a ajudar o Hospital do Amor. Eles, nós sofremos críticas. A gente sofre críticas daqueles que nunca fizeram nada, aqueles que se incomodam por saber que agora existe uma atitude honesta de todos serem tratados iguais. Um dos parâmetros que mais comove, que me deixa extremamente envaidecido até, no bom sentido, é que eu consegui implantar na Santa Casa um regime que toda a equipe médica de especialidade é período integral da educação exclusiva. Outro ponto extraordinário, Renato, nós não temos mais convênio na Santa Casa. Eu tirei, nós tínhamos 20 convênios na Santa Casa, eu tirei todos os convênios para fazê-la ser uma entidade que atende todos os direitos, todos iguais, e atende melhor que fosse de convênio. Quer dizer, a Santa Casa tem hoje 40 leitos de UTI, 39 leitos, aliás, e eles são todos iguais para todas as pessoas serem iguais. Não existe aquela UTI que era só dos médicos, que lá tinha especialistas, lá tinha o cuidado deles. Então, por todas essas mudanças da gente trazer um benefício de igualdade numa sociedade, a elite da medicina daqui, uma elite que vivia na Santa Casa, que se beneficiava lá, é crítica até hoje, não se conforma com isso, me critica abertamente numa coluna de jornal que ele compra o espaço para isso. E assim são as críticas também de outros médicos, também que perderam a oportunidade de saber que aquilo era um lugar que ele tinha como sendo privado dele, e que ele ali cobrava diferença no consultório, ou que ele cobrasse lá mesmo, ou que ele determinasse o que ele ia fazer. Lá agora tem regra, tem normas, mas o principal, todos são absolutamente tratados iguais. Então, mesmo que nós estamos fazendo todas essas mudanças que vocês estão assistindo, vocês estão vendo a diferença do joio do trigo, da água para o vinho. Mesmo com isso, nós vivemos sob críticas de uma ala da sociedade que foi castrada a liberdade de se beneficiar em cima dos pobres, de se beneficiar nessa atitude que você enfrenta uma dificuldade violenta como essa, porque você fere os poderosos, aqueles que achavam que dominavam a Santa Casa como se fosse a própria casa dele, o próprio consultor dele, o próprio centro cirúrgico dele, que aquela história acabou, eles não se conformam até hoje. Mas o que a gente está fazendo nesse programa é mostrando como que a gente atrai um benefício que há 50 anos atrás ninguém reformou nada na Santa Casa, não teve manutenção nenhuma na Santa Casa, e você só consegue, por isso que eu quero dar o exemplo aqui, você só consegue atrair de volta uma sociedade, parceiros como o Renato e o Giovanni, como outros empresários na cidade, se você tiver uma proposta honesta. Se você não tiver uma proposta honesta de tratar todo mundo igual, esquece, você não vai reformar a Santa Casa, você não vai ter a honestidade para ter moral de pedir para Deus te dar luz, te dar providência de você achar uma solução para uma coisa que aconteceu, que apodreceram as Santas Casas. Os governos, um mais irresponsável que o outro. 30 anos do PSDB, não canso de falar isso. 30 anos que destruíram as Santas Casas, porque só põem dinheiro nas estruturas, nas gestões próprias deles, e nunca puseram um tostão na Santa Casa. 30 anos, a não ser o Serra, que pôs em 2010, ele pôs exatamente o mesmo valor que a União punha, ele pôs. De lá para cá congelou, está no mesmo lugar. Agora, agora, Renato, na gestão do Tarciso, nós estamos tendo a oportunidade dele já estabelecer que vai colocar de volta o direito que está na combinação do acordo da tripartite na Constituição de 88, que era cada um real da União, um real do Estado na alta complexidade. É tanta injustiça, mas tanta injustiça contra as Santas Casas, mas aqui nós estamos, não é para ficar criticando só. É, temos o direito de criticar, mostrar onde que matam a Santa Casa, porque o governo do PSDB em São Paulo destruiu a Santa Casa. Agora, nós estamos reconstruindo a Santa Casa com a sociedade, temos de pôr muito claro isso perante o governo, que nós estamos fazendo a nossa parte, e o governo tem que pôr a parte dele. O Tarciso já começou, mas tem que fazer muito mais ainda, tem que colocar muito mais ainda. Eu tenho muita esperança que ele vai fazer isso. Na festa do peão agora, em agosto, Renato, ele vem para cá e nós vamos mostrar a Santa Casa para ele. E a gente tem certeza que o exemplo nosso já contaminou o poder público do município, que os vereadores, nós vamos contaminar o governador, porque é a nossa parte que nós estamos fazendo. Esse exemplo é que eu quero dar. Por isso, Renato, você não acha que é importante, você, sem apoio da sociedade, você também não cria moral perante a política? Eu vejo, Henrique, que quando tem uma administração humanizada, honesta, como que você faz no Hospital do Amor, né, voltado para o pobre, para as pessoas mais necessitadas, eu acho que isso gera credibilidade para a gente procurar a sociedade civil, para procurar o setor público, de fazer uma mudança que todo mundo necessita, né? O que é? Hoje eu tenho alguns exemplos, Henrique, que as pessoas não procuram algum hospital particular, e sim, eles querem a Santa Casa de Barretos. Então, esse exemplo é interessantíssimo. Vários amigos meus, empresários, né, que têm condições, grande parte deles, eles querem ir para a Santa Casa. Renato, um item para as pessoas entenderem. Numa casa chamada de urgência de emergência, em cada entrada, na parte mais nervosa, tinha de ter médico especialista, emergencista na emergência, intensivista na UTI, e todas as demais especialidades, um médico de especialidade, no período de 24 horas, uma equipe completa, de período integral, de ter especialista de todas as especialidades, à disposição, para a única razão, é uma casa de urgência e emergência. Nunca teve. Eu peguei com 95 contratos, médicos, serviço à distância, numa casa de urgência e emergência. Então, é tão grave a maneira que levam a medicina, que é a medicina para cuidar dos pobres, é qualquer uma. Mas, essa medicina não tem aliança com Deus. Essa medicina não tem aliança com Deus, é quando você vê uma parceria, que vem da sociedade, que vem da vontade de todos quererem fazer parte, ajudar, e não só eu, responsável gestor. Hoje, eu tenho 5 mil colaboradores em Barretos, na gestão de saúde. Eu só tenho apoio na sociedade, não só aqui de Barretos, como de fora, porque a proposta é honesta. Mas é honesta, primeiro, perante a Deus. E não perante os homens. E muito menos perante a política, de política de prefeito, de governador, de... Não, não, não é. Nós não temos desculpa. Então, cada um de vocês que está assistindo a esse programa, tem que seguir o conselho, de saber o que o Renato explicou aqui, que quando tem uma proposta honesta, todos têm que abraçar. Está aqui o exemplo de dois empresários. Renato, eu queria que você deixasse a sua mensagem. Estamos terminando, mas estamos mostrando o orgulho, que juntos reformamos e estamos mudando a história de uma Santa Casa, que estava 50 anos sem manutenção, e hoje é um case de sucesso. Essa é a palavra que você usou, essa frase, um case de sucesso. Quem é ver o Santa Casa antes e depois, vê as mudanças. Agora, o mais importante, não é a questão física, de construções, de equipamentos novos. Eu acho que o mais importante é a parte da humanização. Eu acho que essa é a missão que o Henrique tem. No Hospital do Amor, ele implantou na Santa Casa. É cuidar de pessoas, cuidar das pessoas mais necessitadas. Esse é o slogan do Henrique, né? Cuidar dos pobres. Renato, eu vou deixar para... Agora nós vamos gravar para vocês uma continuidade desse projeto. Vou trazer que a melhor UTI, entre as melhores UTI do país, está classificada entre as 10 mais importantes. A UTI, que era o centro que morria metade das pessoas, hoje é reconhecida como uma das melhores do país. Nós vamos trazer para vocês a continuidade desse bloco agora, mostrando, de fato, agora o que o Renato falou. O que está de verdade é na estrutura de mudar a forma de salvar vidas, na honestidade que nós temos lá na nossa proposta. Vou voltar para vocês agora a esse processo. Por acima de tudo o amor não vai para você. O que está de verdade é na história? Legenda Adriana Zanotto